Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa, conhecida como a Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a sessão solene com a entrega da medalha à senhora Márcia Beck Simões, delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à causa pública, solicito o cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Aplausos Aplausos Gostaria de convidar também para compor a mesa de honra, senhora desembargadora Sueli Lopes Magalhães, segunda vice-presidente do TJ do Rio de Janeiro. Aplausos 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 Convido também para compor a mesa, doutor André Francis, juiz auxiliar da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aplausos Convido também para compor a mesa, doutora Inamara Costa, assessora especial de relações institucionais e institucionais nesse ato, representando o doutor Fernando Albuquerque, secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos Convido também para compor a mesa, doutor Ricardo Pinto, delegado titular da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes. Aplausos Convido também para compor a mesa, doutor Roberto Martins, diretor do GMF e do Tribunal de Justiça. Aplausos Convido para compor a mesa, doutor Telson Pires, diretor de desenvolvimento da Universidade Santa Úrsula e assessor do direito do reitor do Centro Universitário Internacional Signorelli. Aplausos Convido também para compor a mesa, doutor Telson Pires, diretor de desenvolvimento da Universidade Aplausos Convido também para compor a mesa, doutor Telson Pires, diretor de desenvolvimento da Universidade Aplausos Convido também para compor a mesa, doutor Telson Pires, diretor de desenvolvimento da Universidade Convido também para compor a mesa, doutor Telson Pires, diretor de desenvolvimento da Universidade Aplausos E o sol na liberdade, raios fúlgidos, brilho no céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o grande amado é salvo e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, os tetas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte interadorada Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Quero aqui registrar a presença E agradecer por estar aqui nesta noite De homenagem Nesta sessão solene O senhor André Luiz Pinheiro Marido da homenageada Irã Becker, filho da homenageada Amanda Becker, filha da homenageada Marcela Becker, afiliada da homenageada Flávia Beck, irmã da homenageada Carlos Aqui é Carlos Reto Presidente da Fiocruz Representando a presidência do Inca Fabiano da Costa Rocha Inspetor da Polícia Do 4DP Fábio Borges Fábio Gomes Pereira Diretor-geral do Hospital Municipal Sousa Guiá Representando a Paula Travassos Jorge Turco Presidente do Instituto Lutando por Vidas Jona Machado Coordenador do Disque Denúncia Anderson Freire Diretor de Campos Da Universidade Salgado de Oliveira Hamilton Jume Comissário da 1ª DPA Da Polícia Civil Lúcio Alves Subsecretário da CEAP Anderson Freire Diretor-geral da Universidade Salgado de Oliveira Lucas Maia Chefe de Gabinete Vereador Jair Da Mendes Gomes Da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Rafael Thompson Chefe de Gabinete Da Presidência Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Obrigado a todos Por estar presente e aceitar Essa Está presente hoje Nessa grande homenagem A essa pessoa tão guerreira Eu acredito que muitos Que há que não conhece Há de conhecer No dia de hoje Que é a Márcia Beck E vocês vão entender O porquê nós Eu falo nós Porque esse mandato Ele não é construído Por uma única pessoa Ele é construído Por pessoas Que procuram humanizar Toda a ação pública Quando nós falamos Que nós somos O representante Da população fluminense Para você representar alguém Você precisa estar Nesse lugar Desse alguém E quando nós tivemos O primeiro contato De imediato Conhecendo um pouco Da história Da doutora Márcia De pronto Nós nos colocamos A homenageá-la Ao saber que ela Não possuía Essa homenagem Da medalha Tiradentes Para quem não conhece A medalha Tiradentes É a maior honraria Desta casa E ela só é dada As pessoas Que tem prestado Serviço de grande relevância Para o estado do Rio de Janeiro Para o povo fluminense E para receber Essa homenagem Por mais que seja Direito do deputado Todas as homenagens Ela é passada em plenário E eu quero aqui Deixar registrado Que esta medalha Uma vez colocada em plenário Para a votação Nós somos 70 deputados Nesta casa A quem está aqui A minha frente Do lado esquerdo A quem está aqui A minha frente Do lado direito Os lugares A qual vocês ocupam São lugares A qual é preenchida Por deputados Que votaram Por unanimidade Em realizar Essa homenagem E prestar Essa honraria A pessoa Da doutora Márcia Becker Simões Eu fiz aqui Um texto Até para Não deixar passar E eu queria Deixar bem registrado O quão grande Guerreira Essa mulher Ela tem sido Em favor Da luta das mulheres Do estado do Rio de Janeiro Principalmente Na defesa Da violência Contra a mulher Que é algo Que tem crescido muito Não só No estado do Rio de Janeiro Mas como em todo o país Por que não dizer em mundo A mulher Ela tem seu valor Ela tem seu espaço Ela merece respeito Como qualquer cidadão E Imagino eu Imagino eu Os desafios Que Em 22 anos de carreira 22 anos de carreira A Márcia Ela enfrentou Para chegar até aqui E tem enfrentado Porque Hoje para ser Uma representante No estado Do Rio de Janeiro Na figura pública Eu tenho aqui ao meu lado A desembargadora Sueli Eu imagino Essa Essa luta Que as mulheres Elas enfrentam Para estar À frente Lugares que Outrora Eram Colocadas por homens E hoje as mulheres Não é que elas Estão ocupando O espaço dos homens Elas estão mostrando O seu potencial O seu valor A sua representatividade E que muitas das vezes Outros não respeitam isso E é necessário Impor De uma forma Respeitosa E mostrar o seu valor Diante das autoridades Que são colocadas Então Eu estou aqui cercado Particularmente De duas autoridades Uma da polícia civil Outra do nosso Tribunal de Justiça E eu me sinto Privilegiado Eu falava ali agora Na entrevista O nosso gabinete Ele é composto Com 80% De mulheres Daí você dá Uma imaginação Como a mulher Ela tem o seu espaço Ela precisa ser respeitada E acima de tudo Valorizada Eu vou falar um pouco Aqui Do currículo Da doutora Márcia Becker Para que vocês Compreendam O porquê Esta homenagem Está sendo Entregue Ela no dia de hoje Nesse dia tão importante Que ficará marcada Na sua vida Na sua carreira E também aqui Nos livros Nas anais Da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Formada em Direito Com especialização Em Direito Penal E pelo processo penal Possui a capacitação De rastreio E identificação De armas e munições Explosivos Pelo Departamento De Álcool Tabaco Arma de Fogo E explosivos Dos Estados Unidos Foi a primeira mulher A assumir O comando Da Delegacia De Repressão Às Armas Explosivos Do Rio de Janeiro O DRE Delegada titular Da 22ª Da PEM Em 2010 E 2011 Entre 2017 E 2019 Atuou como Titular Da Delegacia Especializada No atendimento A Mulher De Cabo Frio Delegada titular Do 31º Ricardo de Albuquerque No ano de 2019 Delegada titular Da 23ª Do MEIA De 2019 A 2020 Delegada titular Da 40ª DP Da Honoro Gugel Atualmente Ela é delegada Da titular Da 4ª DP Na Central Do Brasil A atuação Da delegada Márcia Becker Simões Nos enfrentamentos Da violência Contra a mulher É uma missão Importante e essencial A violência Contra a mulher É um tema Urgente Preocupante Em nossa sociedade Infelizmente Ainda hoje Muitas mulheres Sofrem De abusos físicos Verbais Psicológicos Em suas relações Diante Diante dessa triste Realidade É um papel Fundamental Das autoridades E instituições Trabalharem Ativamente No combate A essa violência Neste contexto A atuação A atuação da delegada Ganha um papel De destaque Pois ela possui A missão Essencial De lidar Com casos De violência Contra a mulher No Rio de Janeiro A delegada Ela é uma figura De autoridade Que está à frente Das investigações E processos Relacionados Ao crime Contra a mulher Ela tem a responsabilidade De assegurar Que a vítima Se sinta protegida Amparada E que a justiça Seja feita Sua atuação É a peça-chave Para garantir Que os casos Sejam Investigados De forma adequada E eficiente Buscando a punição Adequada Para os agressores E o acolhimento Das vítimas Em suma A atuação Da delegada No enfrentamento Da violência Contra a mulher É de extrema importância É um trabalho Ardo Mas necessário Para promover Uma sociedade Mais justa E igualitária A violência Contra a mulher É uma realidade Que não pode ser ignorada E a delegada Com o seu papel De destaque Está em uma posição Privilegiada Para fazer a diferença Juntas As autoridades Instituições E a sociedade Como um todo Podem lutar Para eliminar Essa triste realidade E garantir Um futuro mais seguro Para todas as mulheres Muitas vezes As vítimas Se sentem desamparadas E sem saber A quem recorrer É nesse momento Que a atuação Da delegada Márcia Beck Se torna Fundamental Ela possui Conhecimento técnico E a sensibilidade Para lidar Com as vítimas Oferecendo O suporte Necessário Para que elas Se sintam Encorajadas A denunciar Seus agressores A delegada A delegada Márcia Beck É uma figura Importante No enfrentamento Da violência Contra a mulher No estado Do Rio de Janeiro Sua atuação É marcada Pelo comprometimento E pela busca Por soluções Efetivas Parabéns Por representar As mulheres Fluminenses Parabéns Por representar Com responsabilidade E eficiência A polícia civil Do estado Do Rio de Janeiro Vou passar A fala Para todos Que estão aqui Compondo a nossa mesa No avançar Das horas Até para que todos Possam Eu sei que Eu até Procurei escrever Para não deixar Nada passar E não falar demais E também não deixar Falar o essencial Então Eu sei que Cada um aqui Tem um carinho Muito grande Por você Márcia Mas Saindo um pouco Da formalidade Nós estamos No nosso segundo Mandato E o nosso papel Quem nos acompanha Sabe que A nossa bandeira Sempre foi voltar Para a humanização E Por que eu falo isso? Porque hoje Nós encontramos Uma sociedade Desumanizada A um desserviço Na humanização De uma forma Assustadora E quando nós Encontramos Pessoas Sensíveis A causas Que poderiam Ser nobres Para todos Mas infelizmente Só se tornam Para alguns Foi onde Que eu falo Que nada é por acaso Onde nós Nos esbarramos Em um evento E ali nós Trocamos Algumas experiências E eu me sinto Particularmente Privilegiado Em te dar Essa honraria Em fazer parte Dos meus quadros De homenageados Do meu mandato Em ter você Uma pessoa Que 22 anos De carreira Não tem uma mácula Não tem uma Não tem o que falar Da sua pessoa Sei que Muito tem a agregar Está aqui os seus filhos Está aqui o teu marido Está aqui a sua família A sua irmã Está aqui os seus companheiros Amigos Colegas de trabalho E também tem pessoas Como eu falava ali agora Ao iniciar a cerimônia Que não lhe conhecia Mas diante do convite Que nós fizemos Nas redes sociais Alguns amigos Que nós apresentamos Quem era De fato A delegada Márcia Becker Se entusiasmar E a gente pode ver aqui Não Nada contra A força masculina Mas o plenário aqui A força maior É feminina Então é uma forma De te prestigiar Que você tem se tornado Essa referência feminina Para essas mulheres Sei da sua responsabilidade Sei De tudo que você tem passado Em vista De um Estado Que vem passando Por situações difíceis Mas mesmo assim Você tem mostrado A sua garra A quarta DP Como nós falávamos ali agora É uma delegacia Que demanda Muitas situações Não só Voltada ao centro Aqui da capital Mas até do interior Chega a delegacia Ela é uma delegacia central Então ela é de suma importância Para a nossa cidade Principalmente aqui Para o nosso Estado Então eu me sinto privilegiado Em fazer essa homenagem A sua pessoa Muito obrigado Por me permitir E agradeço a Deus Porque ninguém Vem na minha frente Te deu essa oportunidade De fazer essa homenagem E eu saio na frente Antes que o outro viesse Então eu agradeço Essa oportunidade Quero registrar aqui A presença da doutora Poliana Henrique Delegada de Polícia Do SUBID Subdiretoria da Segurança da LERJ Que se faz presente também Vou passar a palavra Para o doutor Telso Ele que faz parte aqui Da nossa composição na mesa Para que ele possa fazer também O uso da sua palavra Doutor Telso Muito bom dia Muito boa noite Obrigado por estar conosco Uma boa noite a todos Eu gostaria de saudar a mesa Na figura do seu presidente Deputado Daniel Librelon Temos aqui um curto espaço de tempo Para falar tanta coisa Em relação a nossa homenageada Mas eu quero ler aqui Um pequeno trecho Que diz o seguinte Não há missão tão árdua Não há função por vezes Tão incompreendida Não há trajetória tão ilógica Não há encargo tão injusto Não há caminho tão tortuoso Não há comportamento tão cobrado Não há luta tão difícil Não há vida tão atropelada Não há objetivo tão complexo Não há prática tão combatida Não há habilidade tão castigada Não há profissão tão profissão Não há profissão tão discutida Não há profissão tão discutida Não há profissão tão discutida Quanto ser policial Policial que muitas das vezes Abre mão da sua segurança pessoal Da sua família Dos seus entes queridos Para garantir a nossa segurança A segurança da nossa família E da sociedade E hoje Com muita pertinência O deputado Daniel Librelon Faz uma justa homenagem Eu recebi a medalha Tiradentes Salvo engano em 2015 E Sempre vi E vejo Algumas homenagens A meu sentir Descabidas Homenagem de fato É esta Que nós estamos hoje fazendo Para uma policial civil Com 22 anos de estrada Com 22 anos De serviço A população do estado do Rio de Janeiro Conforme disse o nosso deputado Sem mácula Sem máculas Essa É Uma mulher A nossa homenageada É uma mulher É uma mãe É uma policial E é uma amiga nossa De todos nós Que estamos aqui O tempo é curto Mas eu quero findar Esta fala Breve minha Trazendo aqui Uma passagem Que diz o seguinte Certa vez Um filósofo Caminhando em direção Ao metrô de Londres Ele percebeu Uma pichação No muro Onde estava escrito Deus é a resposta E ele seguiu O seu caminho No dia seguinte Passando pelo mesmo local Ele percebeu Acima daquela pichação Deus é a resposta Uma outra que dizia Qual é a pergunta E nesta noite Dia 31 de agosto De 2023 Não queremos saber Da pergunta E da resposta Nós queremos É ter a certeza Como estamos tendo hoje De que esta homenagem Feita a uma grande amiga Uma policial exemplar Ela é digna E merece sim E eu aqui Peço a todos Que comigo Mais uma vez Aplaudamos A nossa homenageada Passa a palavra Para o doutor Rodrigo Coelho Delegado Titulado Delegacia de Repreensão A Entorpecentes Boa noite Boa noite a todos Quero dar boa noite Aqui especialmente Ao nosso Parque Está desligado Saudar a todos Aqui Desejar uma boa noite Especialmente Aqui na figura Do nosso parlamentar O doutor Daniel Librelon É uma honra Compor essa mesa Numa homenagem A uma delegada Tão distinta Tenho o privilégio Hoje De Capitanear Uma equipe Que foi dela Da antiga Dry Hoje é a equipe Que se encontra Ali na DRE As menções As referências O histórico Do dia a dia Da equipe Não deixa dúvida Alguma Do merecimento Dessa homenagem Mais distinta Homenagem Dessa casa A um cidadão Daqui do Rio de Janeiro Ela As referências Da equipe É sempre Dizendo que era Uma mulher De muita fibra Embora Personificada Uma mulher De ternura Carinhosa A gente sabe O quão difícil É Pilotar Uma equipe Policial Operacional Como foi a Dry E hoje A equipe Que se encontra Na DRE Os casos Complicados Que chegam Uma equipe Combate Intenso A época dela Mais do que hoje Porque não existia Tantos obstáculos A segurança pública A realizar A segurança pública Então eu fico imaginando Me coloco No lugar dela E fico tentando Imaginar se seria capaz De decidir Casos tão complicados Como ela decidia Isso mostra A importância A mulher de fibra Que ela é Merecedora Dessa homenagem E Assim como O doutor Telso Peço Aí Uma Congratulação Todos os aplausos Porque ela é digna Dessa homenagem Aqui dessa casa Passo a palavra Para a doutora Inamara Costa Assessora especial De relações institucionais Neste ato Representando O doutor Fernando Albuquerque Secretário Da polícia civil Do estado Do Rio de Janeiro Excelentíssimo deputado Daniel Librelon Excelentíssima Desembargadora Sueli Lopes Minha querida colega Márcia Becker Cumprimentando Cumprimento Respeitosamente Todos os integrantes Aqui da mesa Familiares Da minha querida Colega Demais policiais Aqui presentes Senhoras e senhores Meu cordial Boa noite Preliminarmente Eu quero Não poderia deixar De dizer De pedir desculpas Pela ausência Do nosso secretário Fernando Albuquerque Quando uma Integrante da polícia civil Recebe uma comenda Como essa Não é só ele Que está sendo homenageado A nossa polícia civil Se sente muito orgulhosa Muito feliz por isso Infelizmente Ele não pôde estar presente Mas manda um abraço Manda o respeito Admiração E a certeza Do merecimento Que você está tendo hoje Aqui nessa casa Eu serei Serei muito breve Mas eu não poderia deixar De agradecê-lo Deputado Por esse reconhecimento Como eu disse Não é só para a Márcia Sem dúvida alguma O senhor já falou Por que ela é merecedora E eu digo a vocês Filhos da nossa Da minha querida colega Vocês Tenham uma mãe Muito querida Não só aqui Como na própria polícia civil Merecedora sim Dessa grande homenagem Fico feliz Tá bom Um beijo grande para você E parabéns Convido agora A falar Doutor André Francis Juiz auxiliar Da segunda vice-presidência Do Tribunal de Justiça Inicialmente Boa noite Boa noite a todos Na pessoa do nosso Deputado Daniel Liberon E a todas Na pessoa das embargadoras Sueli Segunda vice-presidente Do tribunal E da doutora Márcia Nossa homenageada Ao longo dos meus 27 anos Na magistratura criminal No Rio de Janeiro Claro que não havia Não havia como não conhecer O trabalho da doutora Márcia Como não ter acompanhado O trabalho dela À frente de todas As demandas Que ela efetivamente Enfrentou E aí É inegável Que essa homenagem É mais do que merecida Então Eu quero deixar Doutora Márcia Os meus parabéns Desejar a ela Continuir trilhando Esse caminho de sucesso Esse caminho de luz Nesse trabalho maravilhoso Que ela vem desempenhando Ao longo desses 22 anos Parabéns Obrigado Passo a palavra agora Para a senhora Excelentíssima Desembagadora Sueli Lopes Magalhães Segunda vice-presidente Do tribunal de justiça Do estado do Rio de Janeiro Boa noite a todos e todas Cumprimento especialmente Essa mesa na pessoa Do seu presidente O deputado Daniel Cumprimento especialmente A homenageada E todos os seus familiares Que aqui vieram Para ter a honra Dessa homenagem Cumprimento a todos vocês Que acabaram de ouvir Tudo o que se pode dizer De uma mulher Valente Ela nos enche de orgulho Conheci a doutora Márcia Não nesse passado glorioso A que se referiram há pouco Mas conheci nesse presente glorioso Que ela ainda representa A conheci dentro do tribunal de justiça Quando eu presidia A coordenadoria estadual Do enfrentamento à violência doméstica Durante sete anos O tribunal Agora já são oito anos O tribunal mantém uma coordenadoria Especialmente destinada A proteção das mulheres Em situação de violência E aqui de público Eu escuto o nosso deputado dizer Que ela é uma defensora desta causa Se ela é defensora desta causa Nós somos defensoras desta causa E eu me orgulho muito disso Cada vez que eu vejo uma mulher Se sobressair dentro desse pano de fundo Que é essa sociedade Infelizmente Ainda tão deteriorada Em que a equidade de gênero Não é respeitada Eu digo que É uma benção ter uma mulher Ou muitas mulheres que lutam Para que a violência doméstica Deixe de ser uma realidade Queremos sim a equidade de gênero Mas queremos Que venha com esse brilho Doutora Márcia Que venha com esse olhar Ela consegue ser dura Mas ela consegue ser carinhosa Ela tem uma família linda Ela é adorada pelos amigos Eu a conheci dentro do tribunal Mas logo me tornei Uma amiga íntima dela Porque vi Que a presença dela Em todos os lugares Se sobressaía por isso Por essa representação feminina Firme, doce E que nos traduz Justiça Estamos dentro da casa Em que impera a democracia Deputado Daniel É muito significativo Dentro desta casa Onde impera a democracia Termos uma mulher homenageada A violência Contra o gênero feminino Tem se tornado Nas manchetes Algo muito grave Todos nós conhecemos Todas essas situações Deprimentes Pelas quais nós temos passado Com um número elevado De feminicídios E eis que eu tenho Ao meu lado direito Uma mulher que defende As mulheres Que defende A sociedade Que traz Na sua luta Esse brilho Esse brilho No olhar Esse brilho Em suas atitudes Muito orgulho E queria dizer A todas as mulheres Aqui presentes Inicialmente A doutora Márcia E a sua filha Que é uma mulher Se nós queremos Que essa briga continue Se nós queremos A vitória Tão apregoada Pelo nosso deputado Daniel Eu sei que essa vitória Existe deputado Porque nós temos Homens de valores Como o senhor E como tantos outros Que tem trazido Para nós A luz A esperança De dias melhores Então eu quero dizer A todas as mulheres Presentes Nesta mesa E neste auditório Os que vieram aqui Homenageá-la Mas que na verdade Estão homenageando As mulheres A mulher Que luta A mulher Que transparece Retidão Humbridade Culto E tudo mais Que uma mulher Pode querer Representar Na sociedade Eu quero dizer Que todas nós Quisermos Que essa vitória Continue Não deixemos Deixar As mãos Uma das outras Vamos dar as mãos E sempre de mãos unidas Sem largar Uma a outra Nós vamos vencer Essa luta Com pessoas Como o deputado Como os componentes Dessa mesa Seguramente Como as pessoas Que estão aqui presentes Nós precisamos Dessa união Nós precisamos Apresentar Não só As nossas propostas Mas as vitórias Que nós temos conseguido Em prol das mulheres E eu sou uma representante Delas Com muito orgulho Mas eu tenho Ao meu lado Uma outra Valente representante Das mulheres A nossa deputada Marcia Beck Parabéns Muito orgulho Da senhora O que eu tenho De sua amizade Muito orgulho Obrigada É chegado o momento Solene da entrega Da medalha Tira Dentes Maior honraria Oferecida Por esta casa Legislativa Nossa agradecida A senhora Márcia Beck Simões Delegada Da Polícia Civil Do Estado do Rio de Janeiro Um reconhecimento Do Parlamento Fluminense Ao trabalho desenvolvido Em pró Do nosso Estado Obrigada Obrigada Com a palavra A homenageada Senhora Márcia Beck Simões Boa noite a todos Eu tinha planejado Falar um monte de coisa Mas eu já esqueci tudo Estou muito Emocionada Primeiramente Eu gostaria De cumprimentar O deputado Daniel Librelon Agradecê-lo Deputado Eu estou muito honrada Em receber Essa comenda Essa honraria Muito obrigada Pela indicação Do meu nome Gostaria De cumprimentar Também A desembargadora Excelentíssima Doutora Sueli Magalhães Por estar presente Nesse momento Também é uma grande honra A senhora A senhora está aqui Agradecer A doutora Inamara Representando O nosso secretário Obrigada Por ter vindo Doutor Roberto Que não falou Mais Obrigada Roberto Grande amigo Doutor Telson Muito obrigada Obrigada Pelas suas palavras E o doutor Rodrigo Também amigo E que já contou Um pouquinho Da história Muito obrigada A todos Primeiramente Eu gostaria Acho importante Agradecer a Deus Porque sem ele Nada Nunca teria sido possível Agradeço A presença Dos familiares Dos meus Tesouros Minhas riquezas Meus filhos Agradeço A presença De todas as autoridades Dos meus amigos Policiais civis Que aqui estão É É um momento Assim A gente sempre sonha Imagina Gostaria que acontecesse Mas quando acontece A gente não acredita Nesse momento É um desses A gente sonha Em receber a medalha Mas quando está aqui Parece que é mentira E É Sim Eu tenho 22 anos De polícia Eu Quando eu estava Na faculdade Eu Não imaginava Não passava Pelos meus planejamentos Ser Policial civil A gente imagina Um monte de coisa Planeja Uma série de coisas Para a nossa vida Mas não ser policial civil E No entanto Estou logo formada Em julho de 2000 Eu O primeiro concurso Saiu Foi para a polícia civil Do Rio de Janeiro E Após ponderar Eu decidi Segui E Me dediquei A causa Estudei muito Naturalmente E aqui estou 22 anos depois E Nesses 22 anos Eu Já parei Algumas vezes Para Analisar Tudo E eu tenho certeza Posso falar Com toda certeza Com toda tranquilidade Que eu fiz A escolha certa Eu não sabia Mas era isso O que eu queria fazer E eu tenho certeza De que eu fiz A escolha que tinha que ser feita Eu sou muito feliz Com o meu trabalho Com o que eu faço Eu Costumo falar Que ser policial civil Não é uma profissão É uma vocação Não é para qualquer um Quantas vezes A gente precisa Abrir mão De noites De sono Finais de semana Ou até De estar no convívio Com os filhos Por conta de Algum trabalho Mas quando a gente vê O resultado positivo Do nosso trabalho A gente olha para trás E vê que valeu a pena Aquela sensação Do dever cumprido De De fazer justiça A sensação é essa De estar fazendo justiça E isso é muito Muito importante E eu tenho muito orgulho disso E eu sempre tento passar isso Tento passar para os meus filhos Sempre mostro para eles O que é o meu trabalho E que eles também Tenham orgulho Do que eu faço Embora Talvez sigam Caminhos diferentes Mas que tenham orgulho Do que é o trabalho Foram muitos desafios O doutor Rodrigo Hoje está à frente Da DRE Que é uma delegacia Importante Uma delegacia Que tem Uma especializada Que tem um foco importante E ele mencionou Que a equipe que lá está Uma boa parte Era a equipe que fazia parte De uma outra delegacia Que não existe mais Que é a DRAI Que também era uma especializada E nós estávamos Foi comentado aqui à mesa Sobre a questão da mulher Ocupar posições importantes E eu fui a primeira delegada A primeira mulher A assumir a titularidade De estar à frente De uma delegacia Que tinha um perfil Extremamente operacional E num universo De Não me recordo exatamente Mas vamos calcular por alto De uns 60 policiais Eu acho que tinha Cinco mulheres Talvez nem isso E uma delegacia De muito combate De muitas operações policiais E eu tenho certeza Embora ninguém nunca tenha falado Para mim Mas eu tenho certeza Que devem ter duvidado Desconfiado Feito algum comentário Mas isso é muito significativo Porque mostra Que nós mulheres Podemos estar lá E podemos fazer Com a mesma competência Apresentar o mesmo resultado E isso é muito importante E a polícia tem essa característica Talvez um pouco natural Por representar a força De ser De ter uma característica masculina E é importante nós Doutora Inamara Que a gente Que a gente Esteja em pontos estratégicos Que a gente ocupe Cargos importantes Para mostrar Que também é um lugar Que precisa Do olhar feminino Que nós temos um olhar diferenciado sim Que precisa de um olhar feminino Que nós temos A mesma capacidade Competência Para fazer o trabalho Porém sob uma ótica diferenciada A causa da mulher Sempre foi E sempre será Cada vez mais Pauta De discussões importantes E sempre será Dentro da polícia civil Objeto De um olhar Cuidadoso Porque A mulher precisa A mulher que é vítima De uma violência Ela precisa sim Desse cuidado especial E o primeiro lugar Que ela busca É a polícia E nós temos Que estar preparados E aí eu não falo Só das mulheres Nós precisamos Humanizar Embora Entendam essa palavra Humanização De uma forma Não crítica Nós precisamos Humanizar também Os homens No atendimento Porque Quando elas buscam Um socorro Talvez não encontre ali De imediato Uma mulher Mas sim Um homem E ele precisa também Entender A importância Do cuidado De receber essa mulher Com atenção E dar a ela A atenção E o cuidado O tratamento Na causa Que é preciso Isso será Eu tenho certeza Que dentro Da própria polícia civil Isso será Acrescido Isso aumentará Porque é inevitável Isso faz parte Bom Eu não quero Me alongar Quero agradecer Pessoalmente A cada um de vocês Aqui presente Todos os amigos Os familiares Que vieram Eu sei que a nossa vida É corrida Mas vocês dispensaram Alguns momentos Do dia de vocês Para estarem aqui Compartilhando comigo Esse momento Muito obrigada mesmo Eu Hoje estou aqui Recebendo essa homenagem Muito feliz Mas eu Gostaria de Estender Essa homenagem Aos colegas Policiais civis Porque Todos nós sabemos Que Ninguém faz nada Sozinho Se hoje Eu estou aqui Recebendo essa homenagem Por conta de todo o trabalho Que eu fiz Nesses 22 anos Eu nunca fiz nada Sozinha Sempre foi o trabalho De muita gente Trabalho de uma equipe Como é hoje Então eu Quero estender Essa homenagem A todos os meus Amigos policiais civis Que estão aqui presentes Alguns fazem parte Hoje Da minha equipe Sintam-se da mesma forma Homenageados Que é o nosso trabalho Eu estou aqui Como Marcia Beck Delegada de polícia Estou representando Uma instituição E é o nosso trabalho Eu nunca Nunca fiz sozinha Sempre foi todo mundo junto Então sintam-se também Homenageados Agradeço muito Estou muito feliz Muito honrada Muito emocionada Por estar aqui Hoje Nesse momento Recebendo essa homenagem É um momento inesquecível Que eu tenho certeza Que vai ficar guardado Na minha memória Para o resto da vida Foram muitos desafios Mas os desafios São importantes Porque são eles Que nos impulsionam E nos fazem pensar Em soluções E se Deus me permitir Serão mais Alguns bons anos Pela frente De novos desafios E Só gostaria de Mais uma vez Agradecer A presença de todos Muito obrigada mesmo Por vocês estarem aqui Fiquem com Deus Aplausos Aplausos Partindo para a nossa Saudação final Quero aqui Finalizando Agradecendo A todos Que Tiveram um tempo Nesta noite De quinta-feira Para prestigiar Essa Homenagem Realizada A delegada de polícia Márcia Becker Através Desta oportunidade Colocamos Através Dos meios De comunicação Que está sendo Transmitido A ouvido Pela TV Alerge No canal do Youtube Essa sessão solena Estará sendo Ela já está sendo Gravada Estará sendo Disponível A todas as pessoas Da plataforma No Youtube No canal da TV Alerge Quero através Desta oportunidade De agradecer O nosso Presidente Rodrigo Bacelar Que permitiu A realização Dessa homenagem Nesta casa Lembrando Como aqui Colocou A nossa Excelentíssima Desembargadora A casa do povo A casa democrática Aqui são Vários pensamentos Várias ideias Mas sempre respeitando Mostrando Que nós temos O acolhimento De ouvir O cidadão Fluminense Esta casa Ela é uma casa nova Ela tem pouco Tempo da sua existência Mas ela sempre Estará aberta Para acolher Quem for Seja Você cidadão Fluminense Seja você Que está nos assistindo E deseja conhecer Fazer um turno A Lerge A Lerge Sempre está lá À disposição De todos Antes de finalizar A minha fala Quero aqui agradecer A TV Alerge Que nos proporcionou Essa transmissão A todos os fotógrafos Que estão aqui Nos bastidores Registrando A cada momento Eu sei que daqui a pouco Muita gente vai me pedir Essas fotos Que estão sendo tiradas Eu sei como é que funciona Quero agradecer Aqui a brigada Que nos mantém Sempre atento A qualquer eventualidade A segurança Desta casa Que mantém a ordem A equipe De cerimonialistas Que se empenham Para a realização Desse evento Na organização Desde a recepção De vocês A execução Dessa sessão solene Ao seu término Quero aqui agradecer A todos os assistentes Até da limpeza Que mantém esse lugar Impecável Para receber todos vocês A toda A nossa equipe Os nossos assessores Os nossos assistentes As pessoas Que de uma forma Direta Indireta Sempre contribuem Para a evolução Desta pauta Que nós temos Sempre pautado No nosso mandato Chamada humanização Eu quero agradecer A presença De todos os representantes Das instituições Aqui que se fazem presente Dos familiares Da minha esposa Que aqui está E desejar Dias melhores Para todos nós E que Até o que era Prado errado Eu creio que já Deu certo É o que eu sempre Determino na vida De todas as pessoas Que tem dentro de si A fé E mais nada A declarar Declaro encerrado A nossa sessão solene Aplausos 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 Aplausos